Sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know. Look at this, somebody come look at this. The first versions of the game, there in 2013, where he was still developing, he had options to plant, collect and harvest, because he was inspired in a 2008 game called Farn, which is very much played today on Facebook. Foram realizados alguns testes e o jogo foi liberado com esta versão, mas muitos jogadores reclamaram que era muito difícil jogar no modo história, matar zumbis e ainda ter que cuidar de um jardim. Um adolescente de 14 anos nos Estados Unidos, desenvolveu um AK com múltiplas funções, como VBQs infinitos, VWAC, número de vitórias falsas e até mesmo acesso a todas as skins, machados, mochilas, rastros, danças entre outros. O adolescente vendo que o AK havia dado certo, resolveu postar em seu canal no Youtube, muitos usuários que viram o vídeo denunciaram para a própria plataforma e também a Epic Games, que por sinal não deixou passar de raspão e deu duas opções ao garoto. Simplesmente você tira o AK ou nozo indenizados no valor de 150,000 dólares. Game foi inspirado em muitas animações e principalmente as da Pichari Dream Awards. Basicamente o intuito do jogo não era criar algo ultra realista, como o grande Theft Auto Quinto ou Paidai por exemplo. A ideia da Epic Games era fazer algo dinâmico e divertido que pudesse ser mais acessível aos jogadores com computadores mais fracos. O modo Battle Royale que dá moete ao jogo é inspirado no filme japonês com o mesmo nome, lançado em 2000. Um Jet Games foi lançado depois, também inspirado nesta longa metragem japonesa. Matchman para quem não sabe, é um sistema que analisa o seu nível, seu KD, Kill barra DEAD ou Abates barra Mortes, e daí ele consegue ter uma noção de qual é o seu nível de habilidade para colocar outros 99 players na mesma ilha que você. A Epic Games tentou colocar isto, mas a ideia não foi bem aceita pelos jogadores, disseram que iria estragar o jogo e por isso as partidas são desbalanceadas. Um dos grandes motivos que levou ao sucesso do jogo foi uma transmissão do popular streamer do Twitch Ninja com Rapper Drac. Chegou a 600 mil pessoas a assistir durante o seu pico. Como sempre, em uma live estreia o NatVips um jogador americano estava na casa que se localiza no meio do lago. De lá, ele avistou um player quebrando uma árvore e decidiu atirar. Como todos nós sabemos o movimento que o personagem faz quando está quebrando algo é de um X enorme. Por coincidência na hora exata em que o tiro chegou no jogador a picareta o defendeu, abrindo uma brecha para o alvo construir uma pequena base. Que sorte não acha. Escapou do lobo. PlayerUnknown's Battlegrounds Um jogo semelhante a Fortnite, foi o principal adversário na luta pelo sucesso. Que está a ser ganha sem espinhas por Fortnite. Segundo os últimos dados divulgados, desde o lançamento em setembro do ano passado até o final de maio, o jogo tinha amelhado mais de 1,2 mil milhões de dólares, segundo a Superdata Reset. Em junho, tinha uma base de jogadores estimada em 125 milhões de pessoas.